Olá, meu nome é Gustavo Rodrigo Garcia e o título do meu trabalho é Estudo da Dormência e Semente Mamona, Riscinos Comunes. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Marta Bando Loureiro, co-orientada pela professora doutora Daniela Takashi Bernal e o trabalho foi realizado no Laboratório de Bioquímica, Biotecnologia e Bioprodutos LBB na Ufoba. Riscinos Comunes é conhecida popularmente como Mamona ou Carpateira, é um arbusto da família Fobiacea, origem da Etiópia, e apresenta fácil cultivo, é resistente a ser, que possui boa adaptação a diferentes condições edaproclimáticas, o que torna muito interessante para o seu cultivo no semiárido noroestino. E o que torna comercialmente interessante é a grande concentração de óleo de rícino, que possui mais de 150 aplicações diferentes na indústria. A dormência é considerada um processo natural para muitas plantas selvagens e é caracterizada pela incapacidade da semente viável de eliminar condições favoráveis. Pode ser desencadeada por fatores genéticos e ou ambientais e causa impactos na produção agrícola justamente pela desuniformização da colheita. A dormência semente de mamona já foi identificada em diferentes cultivares, como a energia, em Pesaro, Noroestino e Paraguaçu. É um fenômeno que foi pouco estudado, não possui uma causa definida, mas já se sabe que a sua forma de superação é através de escalificação mecânica. Esse trabalho tem como objetivo geral investigar as possíveis causas da dormência e semente de mamona e genes relacionados ao fenômeno. Como objetivo específico, nós temos construir curvas de imibição com semente de mamona com essência de calificação para verificar a dormência física e identificar as fases 1, 2 e 3 do processo de imibição, identificar as genes relacionados à dormência e semente de mamona, estudar o efeito inibidor na germinação de estratos produzidos a partir do tegumento de semente de mamona que apresenta dormência e realizar a caracterização fitoquímica dos estratos produzidos com tegumento de semente de mamona. A cultivar que nós utilizamos nesse trabalho foi a BRS Energia, safra 2018 produzida em Bipeba, que foi uma cultivar desenvolvida para a Embrapa em parceria com a BDA e a Eparne. Para a patologia desse trabalho, nós realizamos a curva de imibição com sementes não escarificadas dormentes e escarificadas não dormentes, realizamos uma análise filogenética com a identificação do gênesis da dormência em Arabositaliana, realizamos um blast-peno genoma de recensos comuns com esses genes e realizamos uma montagem de árvores de NJ em máxima velha de semelhança. Também nós obtivemos o estratosetanolico e acoso de tegumento de semente de mamona e realizamos com isso um teste de germinação com semente de alface e uma caracterização fitoquímica. Aqui nós temos a curva de imibição de sementes não escarificadas e de sementes escarificadas. Nós conseguimos observar que nas duas curvas, a semente passou pela fase 1 de imibição e chegou à fase 2. No caso das sementes não escarificadas, elas apresentaram forte dormência com a germinação apenas de 3% e a semente escarificada, nós conseguimos observar aqui que ela teve uma germinação de cerca de 80%. E justamente como a semente é dormente, não escarificada, ela apresentou essa passagem da fase 2, isso aqui já descarta a possibilidade de dormência física, já que o tegumento não apresenta um impedimento físico para a imibição de água. Com a avaliação dos parâmetros do ensaio de germinação de alface, nós conseguimos observar. Uma queda no Gmax, utilizando o extrato puro, um aumento no tempo para 50% de germinação do extrato puro, um aumento no tempo médio de germinação do extrato puro e alterações na uniformidade que não teve significância estatística, mas nós conseguimos observar que a uniformidade está bem desuniforme quando comparada ao controle. E no parâmetro A ou C, que é uma junção entre T50, Gmax e uniformidade, nós conseguimos observar a significância estatística para a condição utilizando o extrato puro e para a condição utilizando o extrato dilúido 1 para 2. Justamente, o que essa queda significativa indica para a gente é que o extrato causou atraso na germinação da semente de alface, o que indica que há a possibilidade da presença de substâncias químicas no tegumento da mamona que inibe a germinação, isso portanto seria um possível indicativo de dormência química. Na característica fitoquímica, nós conseguimos observar a presença de titaninos condensados e de catequinas no extrato tanólico. Porém, na literatura, não há indícios de que a presença de titaninos condensados cause alterações na germinação, nem de catequinas. Os principais grupos químicos que participam dessa inibição seriam os fenóis e flavonas, cujo resultado foi inconclusivo devido à metodologia que nós utilizamos. Como conclusão do trabalho, nós temos que o tegumento da semente de mamona da se cultivar BRS e energia não apresenta permeabilidade à água, descartando-se a possibilidade de dormência física na espécie. Não foi possível identificar o término da fase 1 e o início da fase 2 de sementes calificadas. Com os resultados obtidos na análise filogenética, identificamos a presença de genes homólogos relacionados à dormência de erabropa italiana no genome de rícinos comunes, podendo ser indicativo de domência fisiológica. Com os resultados obtidos no ensaio de germinação de alface, há indicação de que haja substâncias presentes no tegúmetro de mamona que atrasam sua germinação, podendo ser indicativo de domência química. Os resultados da característica fitoquímica serão mostrados inconclusivos para os grupos bioquímicos que causam domência química. e, em suma, nos resultados indicam uma possível domência fisiológica e ou química para sementes rícinos comunes. Aqui estão as principais referências do meu trabalho. Também gostaria de agradecer a toda a equipe do LVB, em especial a minha orientadora, a professora Marta Bruno Loureiro. Muito obrigado.